Prefeito Hércio, o senhor participou da reunião dos prefeitos, a gente está vendo uma mobilização aí dos prefeitos apoiando aí o projeto de reeleição do governador Carlos Moisés. O senhor, o seu partido, tem um pré-candidato que é o prefeito Florianópolis, Jean Loureiro. Como é que o senhor se posiciona? Cumprimentar você, cumprimentar todas as pessoas, é uma situação extremamente delicada. Nós temos um bom candidato que é o ex-prefeito Jean, fez um ótimo trabalho em Florianópolis, mas eu já falei isso em outras oportunidades, o que nós estamos vivendo neste momento em Santa Catarina, desde o ano passado, nós nunca vivemos. Eu já estou no meu terceiro mandato e um governo tão próximo, um governo tão municipalista como o Moisés, onde nós estamos próximos das pessoas e conseguimos transformar obras em realidade, eu não estaria me sentindo bem se eu não estivesse apoiando o governador Moisés. E conversando até com outros colegas prefeitos aqui, o Moisés conseguiu fazer alguma coisa que até hoje eu não tenho conhecimento. Todos os partidos têm prefeitos que apoiam o governador Moisés. Então, por isso que eu não seria diferente entre o meu compromisso com o partido, que eu acho extremamente importante, mas o meu compromisso com a gratidão e o reconhecimento tem que ser maior quanto a questão partidária.